Eu não vou me relacionar, então deixa os mantras que cortem a vida Já as bebezinhas, mas eu boto aqui montar na minha motoca Bora para o pião, mas não brinca Pouca atenção, pôs menor, ralé, retiro, nós Gisefe, capô todita, menos mal, acaba em ser A família nós deixou bem, humildade, que vale além, subi sem pisar em ninguém Esse é o procedente, pôs menor, ralé, retiro, nós Gisefe, capô todita, menos mal, acaba em ser Fica a ti, com os plaquem O ser de comunidade, da pele escura, fica mais difícil, o mundo gira em torno do cifrão Bebezas que me tornam forte, foi tipo escola, pois a mente num lugar pra bela evolução Fica a dificuldade de sair pra provar quem é que vai coer, quantos que vão ficar Manda fazer unha apetar, manda fazer unha apetar Tipo a roda gigante, mudou pra essa meta e quem não botou fé, vê o lego chegar Tipo a roda gigante, dois pra abençoar, sou destaque, quem não botou fé, vê o lego chegar Tipo a roda gigante, mudou pra essa meta e quem não botou fé, vê o lego chegar Tipo a roda gigante, dois pra abençoar, deixa a favela chegar Vocês não viram a caminhada, e trovaram o degrau nessa escada Com correspirta, afirma a ponte, a chuva contra a jota de lacoste Mas eu, cozejo das mentofadas, os odiados lá das debuchadas Cê tá de olho na balote, natura que o pai é bigode É porque o pai é perigo, cê liga só nos antigos, o bebê mais é perdido e não pode se apegar Marroca sem compromisso, já se tornamos seu vento Se vai ver tem pergunta Porque eu sabia que, se não fosse o pra quem, cê não ia estar aqui Não tem mentir pra quem, não vê ser infeliz Pra agradar você, diz aí Cê vai ficar roubado correndo E a plegada do contigo me enganou Eu só era pique, não era amor Confiar no tempo, que no tempo é professor É passar da cara, os pés não é jogador Cadeteira, descorda meu mundo Mano só velado por aí, girando o mundo Gê vai mandar no peito, só de vagabundo De vagabundo Coração na lasca, jacaré tá cheio De mina de palavra, os balote até de jeito Esbaratinado, botou tudo de preto Bate de uma mina e a tag vem do peito Coração na lasca, jacaré tá cheio De mina de palavra, os balote até de jeito Esbaratinado, botou tudo de preto Já fez uma mina e a tag vem do peito Chegou na passada de jogo, calcou Coração tá no polo norte, amor Aqui é só jogador caro Eleco fabuloso, que o menor dá trabalho Apenas perdida, mas já bagunçou Apenas bebê já Chamo saliado e vamo estourar champanhe Coração gelado, porque amor é só de mãe Oh, é...! Apenas bebê, tenho habilidade De namato, vai saio fora Já diz o ditado que bandido não namora Apenas bebê, tenho habilidade De namato, vai saio fora Já diz o ditado que bandido não namora É que os moleque é 100% favela do bebê E o DJ Boy tá com a sua amiga, eu tô querendo você E eu vou fazer o que, se você é mó gostosa E nós é os meninos que a minha voz DJ Boy, eu sou o varão, coração gelado, parte 3 E o golpe da bebê, sim, é bico, piques, vai na hora E o pai copiado, se esquina, copia de pau Quem não sente, cai quem quer, ela diz que eu sou pra frente Homem não é tudo igual, o corpo é sempre diferente Eu pelos bololã e o coração na solidão Eu pelas madrugadas implorando pro compaixão Coração tá gelado, gelo boia no copão E a cada golem da sofrência de uma paixão Vem conhecer meu mundo, o famoso presente grego Tem minha vagabundo na arte do desapego Do garão sem balo, a alma esculpida no gelo Se vai, eu misture nessa dose, DJ DJ Eu vou revoar, revoada, seja bem-vinda Coração tá no alas, eu vou morrer de poder minha Só vai me acompanhar, rádio anual que é tequila Adeus vida de casada Coração girando não, hoje eu vou sem coração Pra quem que é uma plantia não tô lendo, camiseta é tua mão Calma na corredinha, quer pegar uma beirinha Aonde que cê tava quando eu não tinha nada não Eu tenho troco pra pegar e conta pra pagar Do lixo ao luxo então pega só pra me jogar fora É pouco pra entender, tu vai multiplicar E hoje ela fala que eu me acho, sou bando e vou embora Já me mandou tomar juízo pra só no futuro Amor, eu tô ficando rico, mas cê vem que é duro Será que ela tá comigo se fosse no escuro? Diz que não Olha pra cara de canalha, maloqueiro contigo Mas já tem rodada lente, mas já tem rodada azul Pra te falar não, parabéns, vou na boca, na cara Tá louco com cara de talha, louco com cara de tu Fora de tentar atender Acerta que é nós Já guardi as peças na gaveta e com a caneta no sexo, tô na voz Nós é quebrada, nós é maloqueiro Nós não se ilude com puta e dinheiro Pra nós não é fácil, eu não nasci redeiro Tentou me reclamar, eu cheguei primeiro Nós é quebrada, nós é maloqueiro Muitos pais seriam um forte verdadeiro Pra nós não é fácil, eu não nasci redeiro Tentou me procurar, mas nós chegou primeiro Oh, nós chegou primeiro Que boi! Que boi! Que boi! Acesse nosso canal no Youtube Pancadão Tensa Som A maior referência em reggae remix do Brasil Pancadão Tensa Som Pancadão Tensa Som